Fala turma, seja bem vindo ao meu canal de vídeos, sou eu por aqui, Jota Alves E hoje por aqui, mais uma engenharia do Jotinha Uma caixinha que eu fiz, o que é essa caixinha? Bom, eu tenho um amigo que pediu isso aqui pra mim, já faz algum tempo, pra mim fazer pra ele E não tava sobrando muito tempo, as vezes também esquecia, né, não vamos contar a verdade Ele vai usar uma mesa lá, com cobra 148 dele O 148 dele é 5 pino, né, é o 2000, é a mesma coisa Então, primeiramente, eu vou estar mostrando pra vocês, deixa eu desembaraçar aqui, tá, os fios Aqui, o conector que vai lá no rádio Entrada na mesa, né, no microfone E a saída da mesa que vai ser lá no main out, né Então tá, como eu não tenho uma mesa aqui, eu tenho um pedal Que seria a mesma coisa, né E vou estar mostrando pra vocês aqui Tô com cobra aqui, vou fazer apenas um teste Colocar o PTT, tá PTT Alô, 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 dando uma microfonia, deixa eu abaixar um pouquinho, Mark Oi, oi, aí tá o cobra, tá PTT tá original, fiz um retorno forte ali, só pra vocês verem Tirei o PTT, aí entra a caixinha A caixinha que tem entrada, pra ele poder usar com o PTT Ou o microfone Se ele for usar o microfone, o PTT vai ser aqui, tá Então ele vai dar o PTT aqui Vou estar mostrando agora, explicando pra vocês Tá bom Então, o pino da caixinha, tá O pininho da caixinha Vai entrar aqui No lugar do PTT Fazer o teste com os dois, tá Entrou no lugar do PTT Bacana Aqui vai entrar Aqui é a saída A out, né Esse cromadinho, então não tem erro Esse é a saída Esse aqui É a entrada Aí Aí o PTT é ligado Aqui Tá Então vamos usar O efeito do eco Oi, alô Oi, alô Tem eco aqui, né Oi, oi Alô 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 Oi 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 Alô Oi 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 Tá bom Tá bom Só pra vocês verem Oi 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 Aí Isso ele tá usando com o PTT Vamos tirar o PTT E agora ele iria usar com o microfone Ó, gente Meu microfone é muito bom Ele pode dar um áudio mais baixo Porque essa cápsula desse microfone não é muito boa não Aí ele vai entrar onde? O P10 do microfone Vai entrar na caixinha, tá Aqui, ó Entrou Alô, alô Não saiu nada Então vamos dar o TX, ó Alô Alô Tuparão Tuparão Oi 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 Um, dois, três Alô Alô Tá dando uma rasposidade aqui, ó Oi Oi Aí Bacana Oi Oi A voz de robô Oi Alô Oi É Um, dois, três Oi Oi Esse pedalzinho aqui é muito massa, viu Oi 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 Alô 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 Oi 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 Olha o tamanho da frase que ele grava aí, ó Um, dois, três Alô, tubarão Tchau, tchau, hein Que coisa de louco Alô, alô Ele tem o efeito Samper também, quer ver? Vamos fechar aqui Oi Vamos ver se eu lembro aqui ainda É Alô Vamos ver Eu não lembro muito bem, né Alô 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 Fechar aqui Alô 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 Fica gravado aí esse trem Fica gravado aí esse trem Vamos ver Oi 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 Alô Alô Tem tanto efeito aqui que eu nem sei, viu, pessoal Oi Olha lá Oi Só lembrar aqui Oi Deixa eu ver Alô, alô Vixe, ficou gravado tempão aqui, hein Alô Alô Você viu que bacana isso aí, ó É o Samper, né Alô 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 É questão, tem que fazer curso pra mexer nisso aqui, viu, é bem complicado Cadê oi 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 Cadê a voz de robô aqui Oi 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 Um, dois, três Oi 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 Alô 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 Oi 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 Alô Oi Aqui é mais tempo Aqui é mais tempo Aqui é mais tempo Falou, Makano Bem mais tempo agora, olha Dá pra falar uma frase Bem mais tempo agora, olha Dá pra falar uma frase Bem mais tempo agora, olha Dá pra falar uma frase Olha aqui então Um, dois, três, quatro Tubarão testando Alô, alô, câmbio Olha aqui então Um, dois, três, quatro Dá pra falar o cairnão inteiro Coisa de louca Olha aqui então Um, dois, três, quatro É macarudo Vamos parar com isso aqui Eu tô judiando a saída do rádio Então tá, vou usar com o PTT Oi, um, dois, três, tubarão Alô, câmbio Tá aí ó Vamos colocar aqui Alô Aí ó Com efeito Oi Seria o microfone Alô, alô, alô Oi, oi Desliguei TX Pra transmitir ó Transmitindo Alô, alô Um, dois, três Desliguei Alô, alô Não sai mais nada Então vamos deixar o microfone Faz de conta que o microfone deu problema Ele quer usar o próprio PTT Na mesa dele lá Então ele vai colocar PTT PTTzinho que dá bem mais áudio Alô, alô Oi Macarudo Coisinha linda Oi Dá até microfone Olha que coisa de louco Câmbio É, agora eu quero ver vocês adivinhar a cápsula que tá aqui também Viu É uma churri Valeu pessoal Tá aí, perna longa Ficou pronto meu irmão Um abraço Fui 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 Fui